O Canto do Negro O Canto do Negro Depois de duro trabalho De maltrato e sofrimento Chibata comia toda hora Sem roupa, sem água e alimento Depois de duro trabalho De maltrato e sofrimento Chibata comia toda hora Sem roupa, sem água e alimento O Canto do Negro Chibata comia toda hora O Canto do Negro 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 O que é isso?